Olá, queridos irmãos, no dia a dia de hoje eu quero tratar um assunto muito importante, eu gostaria muito da sua atenção, é sobre o cuidado que nós devemos ter com a família. Preste atenção, ela é a principal célula que compõe a sociedade, o principal órgão que compõe a sociedade e é a célula mais antiga e mais importante da nossa sociedade, de modo que se a família cair, se ela for corrompida, destruída, a nação cai com ela, o Estado cai, a sociedade cai com ela e a igreja cai com ela. Tudo que está acontecendo no mundo hoje, em termos mundiais ou nacionais, que vão da política à sociologia, que vão dos aspectos culturais às mudanças nas eleições, elas vão afetar direta ou indiretamente a família. Todos os novos fatos e acontecimentos do futuro passarão pela família e ela será o principal alvo de tudo isso que está acontecendo e ela já está sendo. De modo que o Satanás tem consciência disso e se ele sabe que essa é a estrutura principal que sustenta uma sociedade, ele que veio para roubar, matar, destruir, com absoluta certeza vai atacar como nunca essa célula, essa estrutura, essa instituição. Isso já tem acontecido nos últimos anos. Satanás declarou guerra contra a família, ele já abriu fogo contra a família e ele está despejando toda a sua artilharia. É só você notar as tendências culturais, é só você ver a gratificação curricular do ensino fundamental, do ensino médio, é só assistir o que Hollywood e os filmes têm produzido, e as TVs e as novelas. Tudo tem o propósito de diluir, destruir a família, bem como essas novas leis e essas tendências culturais. Portanto, o que você deve fazer? Talvez os seus olhos estejam voltados e fixos demais para o cenário político ou para o cenário econômico. Ou você está preocupado demais com o cenário religioso, tentando defender os direitos da sua igreja. E tantas outras preocupações. Ou entendendo que a questão financeira encontra-se abalada ou em crise, você também está com os olhos voltados para a parte profissional, trabalhando 8, 10, 12, 14 horas, querendo assim garantir o seu futuro ou poupar economias para eventuais crises. E às vezes Satanás está jogando uma cortina de fumaça e tirando os nossos olhos daquilo que é mais importante da nossa família. Enquanto gastamos nossas forças e recursos com muitas dessas coisas que são legítimas, às vezes nós estamos esquecendo de guarnecer e guardar a nossa família. Como eu te disse, tudo o que está acontecendo no presente e no futuro terá como fim atingir a família. Não tenha dúvidas disso. A família será o principal alvo de tudo que vem aí pela frente. Portanto, o que nós devemos fazer? Qual é o meu conselho diante dessas novas propostas de governo, essas novas tendências culturais, as novas leis que vêm por aí? Nós devemos preparar nossa família, treinar nossa família, guardar nossa família, e investir tempo com a nossa família. Eu quero usar alguns textos aqui, por exemplo, para você ver a importância disso. Primeiro, que é uma ordem, como está em Gênesis capítulo 18, verso 19, Deus falando de Abraão, falando da responsabilidade que Abraão tinha com a sua família. O verso 19 diz, porque eu escolhi Abraão para que ordene a seus filhos e sua casa, família, depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Então veja só, Abraão como sacerdote do seu lar, sua principal responsabilidade era conduzir sua família nos princípios do Senhor. Era liderá-la, protegê-la, discipulá-la, ser o intercessor dessa família. Há um outro texto também, no livro de 2 Reis, no capítulo 20, o rei Ezequias é acometido de uma enfermidade. O profeta Isaías vai dizer que ele vai morrer, mas dá uma ordem para ele antes, dá uma direção para ele, diz, ordena a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque vai morrer. Prepara um sucessor, deixa a sua família estabilizada. Antes de morrer, deixa a sua família estruturada, guardada, alicerçada. Prepara um sucessor, ensine ela para as novas gerações. Então você vê novamente um texto mostrando a importância da família. Mas o mais grave e o que mais faz paralelo conosco é o capítulo 30 de 1 Samuel. Davi está habitando em Ziklag, temporariamente. Ele estabelece a sua base, ele tem mulher, mulheres e filhos. O que acontece? Davi sai para uma empreendada militar e deixa a sua casa, a sua família desguarnecida. Vem a Malek e dá contra o sul de Ziklag. Saqueia a cidade, incendeia a cidade, rouba a cidade e leva cativas, mulheres e filhas. Davi não estava ali presente. Davi não podia protegê-los. Davi chega, alça a sua voz e chora em voz alta. Aquela tragédia. É exatamente o quarto desses dias. Nós vamos estar ocupados, trabalhando, batalhando em outras frentes de batalhas. E como eu disse, legítimas. Mas haverão os Amalekes, bramando como leão, sondando, fazendo a sua ronda ao redor da nossa família. E esperando o nosso vacilo, nossa ausência, nossa omissão, para dar com ímpeto. Eles vão capturar nossos filhos através das mídias sociais, através do viés ideológico, através da cultura, música e arte. Eles vão querer corromper a sexualidade dos nossos filhos, através do ensino, o que é ensinado nas escolas estaduais. Amigos, através das mídias sociais, novamente. Eles vão querer plantar na mente das meninas, até das nossas esposas, o feminismo, a independência familiar, a não dependência de um homem. Vão ensinar conceitos sobre sexualidade pervertida. Conceitos sobre a vida ultra interina pervertidos. Vão tirar da nossa família o conceito judaico-cristão. Vão tentar implantar um conceito ateísta. Enfim, são uma série de ataques que acontecerão para dividir os membros da família. Colocar filhos contra pai, pais contra filhos, marido contra esposa, esposa contra marido. Portanto, essas coisas serão realidades cada vez mais frequentes, intensas contra nós. Tudo vai ser erguido, estruturado para esse fim, para atacar e acabar com essa instituição. Família. E qual é o nosso papel? Claro, já disse, defendê-la. Protegê-la. E como nós fazemos isso? Então, pai e a mãe, os filhos, os membros da família, têm que sair em defesa da sua família. Primeiro, ensinando as escrituras dioturnamente. Inserindo princípios cristãos na mente, no coração de todos os membros da família. Porque a Bíblia, diz Gênesis Apocalipse, é o nosso manual. É o nosso manual, a nossa regra de fé e prática. E ela tem tudo o que nós precisamos para nos conduzir aqui, para honrar, adorar e viver para a glória de Deus. Então, treine os seus filhos nas escrituras, treine a sua esposa nas escrituras, treine os membros da família, o marido nas escrituras. Segundo, ensine-os a orar e serem dependentes de Deus. Ensine-os a orar e serem dependentes de Deus. E os intercessores. Porque a luta deles não é só contra carne e sangue. É contra principados e potestades, é contra o que está debaixo dessas instituições. Terceiro, ensine conceitos, ética para eles, valores para eles. Diga para eles o que é escritura ou o que é a verdade sobre sexualidade, casamento, sobre crianças, vidas ultra-interinas, sobre casamento, família, sobre a existência de Deus, a obediência aos mandamentos de Deus, sobre a sua civilidade. Todos esses aspectos. Porque em Provérbios 22, 6 diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando crescer não se esquecerá dele. O que mais? Seja você o intercessor da sua família, o guardião espiritual da sua família. Se ponha de joelhos pelos membros da sua família. Quarto, policie, acompanhe, esteja presente na vida dos seus filhos. Você deve averiguar os seus amigos com quem falam, o que assistem na TV, os seus contatos no celular, o conteúdo que eles consomem na internet. Você precisa acompanhar tudo isso para que você não seja pego por Amalek de surpresa. Participe da vida dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. E quinto, envolva-os nos cultos públicos. Eles têm que estar presentes na igreja. Desenvolva o hábito de cultuar a Deus, de estar presente nas reuniões de oração, escola dominical, no culto onde eles serão ministrados, ensinados, edificados, estarão expostos à pregação do evangelho, à sã doutrina e à presença de Deus. Sexto e último, desenvolva o relacionamento, uma coenonia com a comunidade. Faça vínculos cristãos, abra casa para cristãos, frequente a casa cristãos, crie laços, se envolva nas atividades da igreja, na vida comum da igreja e crie alianças, não só com pessoas que estão na igreja, mas com cristãos verdadeiros, santos, piedosos, de convicções definidas. Esses são os meus conselhos para os próximos anos e eu espero que você os cumpra. Fazendo assim, não ficaremos livres das lutas, das adversidades, mas levantaremos muralhas, blindaremos nossa família e será muito difícil o inimigo entrar e o inimigo vencer. Amém? Espero que tenha sido útil para você, não se esqueça de dar o like aí, é muito importante. Se inscreva no canal Paulo Júnior Oficial e compartilhe com outros contatos essa mensagem. Deus abençoe e tenha um excelente dia. Deus abençoe e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí